A santa paz de Deus com todos, do canal CCBNs Oficial. A paz de Deus a todos. Boa noite. Onde quer que nos achemos, Deus nos guarde em seu santo amor. Ao mudar de Jesus, estaremos em rever qualquer combinação. Junto aos santos, nós cantaremos em perfeita e santa humilhão. Deus nos guarde em santificação, nos perigos da jornada. Dentro, em breve, eternidade, Deus nos guarde em santificação. Ao mudar de Jesus, estaremos em rever qualquer combinação. Junto aos santos, nós reinaremos em perfeita e santa humilhão. Deus nos guarde com a sua paz. Deus nos guarde com a sua paz. Ao mudar de Jesus, estaremos em rever qualquer combinação. Junto aos santos, nós reinaremos em perfeita e santa humilhão. Mostrando aos santos, nós reinaremos em perfeita e santa humilhão. Bastante calor, né? Nós aqui, cantando alguns hinos. Amém. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. Pois ele estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. O mestre estava dormindo, foi despertado então, pelos que ele me pedia, socorro e salvação. Finalmente entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade, Cristo me deu Pois vou aliviar nos céus Glória a Deus! Glória a Deus!